Olá, divulgador! Eu sou a Tatiana e do Parceiro Magalu. E estou aqui para responder a pergunta que todos vocês fazem quando estão começando. Mas afinal, como é que eu faço para conseguir vender? Nós sabemos que essa é uma dúvida muito comum, mas é importante que você saiba antes de qualquer coisa que não existe fórmula mágica, uma receita de como vender, como ganhar dinheiro ou como ficar rico do dia para a noite. Assim como nada na vida, né? Mas, com a experiência que temos vivido nesses anos de Parceiro Magalu, vimos que a grande maioria dos nossos divulgadores iniciam o trabalho da mesma forma, até que adquira experiência e comece a criar seus próprios métodos de venda. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Mas antes disso, é importante saber. Você já conhece bem a nossa plataforma de vendas? Sabe como montar a sua loja? Como criar vitrines? Como funciona a mecânica de pagamentos do Parceiro Magalu? Aqui no nosso canal, você vai encontrar vídeos de todos esses temas que vão te ajudar, antes de tudo, a entender como funciona o nosso negócio. O link dos vídeos que falam sobre esses assuntos, você encontra aqui, na descrição desse vídeo. E aí sim, se você já passou por essa etapa, já está pronto para as dicas a seguir. O primeiro passo é estudar bem aquilo que você quer vender. Você pode focar em uma categoria de produtos, como celulares e eletrodomésticos, por exemplo, ou escolher vender de tudo um pouco. Mas o mais importante é que você saiba do que está falando e o que vai oferecer para cada cliente. Use o YouTube como uma ferramenta de conhecimento. Assista aos nossos vídeos e veja também os vídeos que estão na tela de diversos produtos dentro de sua loja, explicando mais sobre ele. O segundo passo é conquistar o seu cliente. Clientes têm dúvidas e você só ganhará a confiança dele se souber respondê-las. Por isso, é importante conhecer bem o que você está anunciando e também entender todos os detalhes que envolvem o processo da compra, desde a escolha do produto até a chegada dele nas mãos do seu cliente. Simule uma compra em sua loja, um produto baratinho, bem baratinho mesmo, como por exemplo um sabonete, na modalidade boleto bancário. Se puder, pague o boleto ou passe no cartão de crédito para ver como será o processo completo. Se não puder, você verá pelo menos o cliente, como esse cliente é impactado ao realizar um pedido. Coloque o cliente em primeiro lugar, saiba o que ele deseja, o que ele está pesquisando e tenha a oferta certa na hora certa para cada um deles. Talvez nem todo atendimento se transforme em uma venda, mas se você se dedicar e conquistar o seu cliente, ele com certeza voltará. Um cliente satisfeito é o primeiro passo para muitos outros clientes que cheguem até você. Trace metas, não venda por vender. Tenha objetivos de venda e trabalhe para alcançá-los. Esse é o combustível para o seu negócio. Conforme o tempo, você passa a conseguir mais pessoas e a superar as suas metas pessoais. Você sentirá ainda mais motivado a continuar. E a regra de ouro, divulgue. Ninguém saberá o que você faz se você não disser. Muitas pessoas criam grupos no Facebook ou páginas de sua loja para divulgar e anunciar as ofertas. Outros utilizam lista de transmissão do WhatsApp para enviar as ofertas do dia. Aqui na descrição, também, você vai encontrar o link de duas playlists de vídeo que te ensinam a utilizar essas ferramentas de venda. E lembre-se de responder rapidamente aos clientes. Eles retornam a você pela sua divulgação. E uma pergunta não respondida pode significar a perda permanente de um cliente. Faça a diferença no lugar em que você está. Ser um divulgador parceiro Magalu é mais do que vender produtos e receber comissões por cada venda. É realizar sonhos. Então, agora é a hora. Ótimas vendas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.